Música Alô meu povo, bem-vindo para mais um vídeo do canal Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Sam, olha onde eu estou, aqui é o Rio do Corvo Música No vídeo de hoje vamos dar uma sobrevoada no Ribeirão do Corvo E aproveita que o vídeo está começando e já senta dedo no like, não custa nada para você e ajuda muito o Paulo Sam E lembrando que tem um vídeo novo toda sexta-feira no canal Música O Ribeirão do Corvo está localizado no município de Diamante do Norte no noroeste do Paraná E essa belíssima paisagem fica na rodovia PR557 na ponte que corta o Ribeirão do Corvo entre a cidade de Terra Rica e Diamante do Norte Esse ribeirão é um afluente do rio Paranapanema, que desemboca rio acima da usina hidrelétrica de Rosana Que foi inaugurada em 1987 e o seu represamento das águas da usina fez surgir essa linda lagoa Transformando o local num ponto turístico da região, com suas belíssimas águas límpidas e muitos peixes Que atraem pescadores de diversos lugares da região E nesse lugar acontece o torneio de pesca de Diamante do Norte Música Com suas águas próprias para banho, o lugar recebe muitos banhistas no calor escaldante do noroeste paranaense E o local conta com pousadas e restaurantes para receber visitantes Esse é o Rio do Corvo, no município de Diamante do Norte Música 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 Música